Na minha opinião, o grande advento em termos de disrupção do 5G é basicamente a quantidade de dispositivos que ele conecta na rede e a quantidade de dados que esses dispositivos vão gerar. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Olá, eu sou Márcia Dias, apresentadora do Tarde Nacional. Nós conversamos com o conselheiro da Brasil Startups e CEO da E-mail, Leonardo Valença. E nós conversamos sobre as oportunidades que vêm surgindo por aí, porque a chegada da internet 5G ao Brasil deve abrir espaços para pequenos empreendedores criarem produtos e serviços, como também deve otimizar os serviços já prestados. E o Leonardo esclareceu para a gente como isso deve acontecer, estimulando também, claro, você a pensar no futuro e também se sentir motivado a fazer parte desse momento aí da nova tecnologia e da chegada do 5G. Vamos ouvir? E eu falei aí que a gente vai explicar um pouquinho para o ouvinte como o 5G pode ajudar essa área aí que está em desenvolvimento, que quer crescer muito mais, que são as startups. E aí eu te pergunto, Leonardo, o que é uma startup? Vamos esclarecer aqui para o nosso ouvinte. Bom, startup é todo negócio que começa a partir de uma ideia inovadora e tem o que a gente chama de modelo de negócio que pode escalar. É escalar a quantidade de receita sem escalar proporcionalmente o custo. Então, se você tem, por exemplo, um software que faz gestão de padarias e você consegue botar mil padarias nesse software sem escalar o seu custo, à medida com que você cresce, você tem uma startup. Entendido. Então, falando agora de 5G, como é que o 5G, tão falado, divulgado e todo mundo está esperando muito ele, ansiosamente. Como é que o 5G pode dar esse up na startup? Bom, o 5G, de fato, é uma grande revolução porque ele traz aí um marco em termos de ganho de velocidade e baixa latência. Para você ter uma ideia, Márcia, o 4G atinge uma velocidade média de 20 megabytes por segundo. O 4.5G já teve um grande aumento em termos de conectividade para até 200 megabytes por segundo médio. E o 5G, ele vai aumentar essa velocidade para até 10 gigabytes por segundo. Então, de fato, é um acréscimo de velocidade absurdo em relação ao potencial de conectividade. E isso, evidentemente, pode ajudar muito as startups que estão aí desenvolvendo produtos que dependem de tecnologia. Ou, na verdade, a gente vai ter um crescimento do negócio, do startup em si e do que vem colado nele, né? Que atividades são essas que também vão receber esse boom, hein, Leonardo? Então, Márcia, o grande advento do 5G não é só o aumento de velocidade para você desenvolver aplicações mais performáticas com menor custo. Hoje, grande parte do custo de um software, quando você está escalando ele, é para você melhorar a performance. Porque, muitas vezes, você está lidando com um grupo de usuários que tem baixa conectividade com a internet. Então, o 5G, com certeza, vai contribuir para o aumento de performance dos softwares, né? Que estão sendo desenvolvidos por um custo menor. Porém, na minha opinião, o grande advento em termos de disrupção do 5G é, basicamente, a quantidade de dispositivos que ele conecta na rede e a quantidade de dados que esses dispositivos vão gerar. Por exemplo, em relação a carros autônomos. O 5G, de fato, é uma tecnologia que viabiliza a expansão e a disseminação de carros autônomos. Por quê? Porque eu tenho uma rede de autoconectividade onde o meu carro pode se conectar e eu não preciso dirigir. Por quê? Porque o meu carro já faz atualização de mapa de forma automática. O meu carro já vai saber, basicamente, conectado a uma internet de alta velocidade. Como é que está o tráfego em volta, a um quilômetro de distância, a dez quilômetros de um raio de distância do meu carro. Como é que está o tráfego para você saber se eu posso acelerar, se eu posso ter um ganho de velocidade, se eu posso melhorar a gestão em relação ao consumo do meu veículo. Tudo isso vai poder ser viabilizado com uma rede de alta conectividade como o 5G. A geração de dados que vão ser disponibilizados por esses dispositivos vão gerar inúmeras oportunidades. Imagine o seguinte, imagine você ter um equipamento de cirurgia à distância, um robô de cirurgia à distância, onde você tem um paciente aqui em Brasília e um médico em São Paulo fazendo essa cirurgia à distância, que depende da conectividade do 5G. Só em termos de segurança da informação, você tem uma necessidade enorme de ter softwares que protejam aquela máquina de não ser interceptada. Porque imagine você interceptar a máquina de um médico que está fazendo uma cirurgia à distância, o que você pode fazer com a vida de uma pessoa? Você pode matar uma pessoa. Então, a quantidade de dados que novos dispositivos que estarão conectados à rede vão gerar, vai surgir uma quantidade enorme de novos empregos, de novas profissões. Eu acredito também que a profissão de cientista de dados vai ser absolutamente disseminada, enriquecida e anatecida. Por quê? Porque a quantidade de dados que esses dispositivos vão gerar não está escrita no gibi. Essa expressão dele aí eu gostei, viu? E eu já estava me lembrando aqui. Então, a gente já está abrindo mercado de trabalho e chamando a atenção dessa turma mais nova aí para se ligar, que a gente pode tanto entrar para a startup crescer com esse movimento todo e entrar também na tecnologia 5G. E que área vem aí? O que é ciência da computação? O que é uma engenharia mais avançada? O que a gente já deixa de dica para essa turma aí, Leonardo? Olha, eu destacaria certamente a área de programação, que é inclusive uma área que tem demanda reprimida de albão de obra qualificada no Brasil, uma área que não tem para onde fugir, ela só vai crescer. Então, você jovem que tem interesse em desenvolver uma profissão e tem aptidão por programação, linguagem de computador, linguagem de programação de software, com certeza, esse é um mercado de trabalho pujante e que com certeza vai abrir aí muitas vagas para quem quer entrar nesse mercado, nesse segmento. Dentro da área de tecnologia de informação, você tem uma gama de profissões aí que vão ser desenvolvidas e fortalecidas. Uma delas, como eu falei anteriormente, é o cientista de dados. O cientista de dados, que é uma profissão ainda não tão conhecida ainda, mas com a quantidade de dados que vão ser jogados na rede, que vão precisar ser administrados, minerados, trabalhados em relação à questão, ao advento do 5G, cientista de dados é uma profissão que com certeza não só vai ser disseminada, mas reconhecida como vai ter um alto padrão de remuneração. Hoje você já tem cientista de dados ganhando 25 mil, 35 mil, 40 mil reais por mês como salário. Então, de fato, o horizonte é bastante promissor. Essa turma que está jogando videogame já pode ser muito bem incentivada, né? Porque tem uma habilidade, meu amigo. É, o mercado de game, ele tem crescido absurdamente. Ele já era um mercado muito grande e agora ele, de fato, se tornou uma opção, né? Antigamente, você trabalhar com game, você não era bem visto no mercado de trabalho tradicional. Não, tinha um preconceito. Ah, é, se não mexe com game, não tem trabalho. Você joga, só quer ver jogando. O pessoal não reconhece. Mas agora, as pessoas estão reconhecendo que é um mercado gigantesco, um mercado de videogame, um mercado multibilionário. Então, certamente, você vai ter não só profissões para quem, de fato, opera os softwares, os gamers, os próprios jogadores, como quem desenvolve também. E aí, eu chamo a atenção, sendo do 5G, em relação a esse assunto, porque, por exemplo, o tal do metaverso, né? Que tem sido disseminado pelo Facebook, construção de gadgets que vão ter alta conexão com a internet, softwares que vão funcionar nesses gadgets, como Ocus Rift, como Ocus VR, Ocus Quest, etc. Certamente, vai ter muito espaço para empreender e para poder desenvolver sistemas nessa área. Muito bom, muito bom ouvir você, Leonardo, e dar esse up na mente das pessoas, do nosso ouvinte, né? Criar essa liberdade de pensar e ver como o 5G está trazendo esse momento importante aí, não só para a linha das startups, mas para o geral, para um avanço mesmo. E está todo mundo muito ansioso e a gente, claro, quer estar junto e é aquela coisa, né? A gente, é bom viver esse momento e saber que a gente está dentro do processo. É a gente que vai usufruir disso. Então, a gente fica muito feliz em poder divulgar e ter vocês também aqui, mostrando e valorizando a importância desse momento que a gente está vivendo. Ó, só quero desejar aí sucesso e agradecer muito aí pelas suas informações e orientações aqui para a gente. Se alguém nos ouve e quer tirar uma dúvida, quer conhecer mais aí de vocês e quer se engajar, tem como entrar em contato, tirar dúvidas, conhecê-los? Sim, claro. Você que está ouvindo a gente e tem vontade de conhecer mais sobre esse tema, ou tem vontade de se vincular à nossa associação, você pode entrar lá no nosso Instagram, BR Startups, manda um direct para a gente lá, que o nosso time de atendimento vai falar com você e marcar um onboarding session para a gente poder te colocar para dentro, te associar e te ajudar. Você que quer desenvolver, aí não só aquelas pessoas que já têm startup, mas também que querem desenvolver uma carreira em startup, no mercado de tecnologia de informação, certamente a gente vai poder te ajudar e te orientar aí. E o BR Startups lá no Instagram é só adicionar a gente. Legal. Leonardo, muito obrigado. Um abraço. Eu que agradeço, Sandra. Um abraço. Tchau. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.